Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso a câmera do seu celular dentro do aplicativo Caixa Tem então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando essa configuração para você estar resolvendo esse problema e ativando novamente a câmera do seu dispositivo dentro desse aplicativo então o que é que você vai fazer? vai vir até as configurações logo após isso você vem até em APPs dentro de APPs você aperta e vê todos os aplicativos logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Caixa Tem seleciona o mesmo após isso você vem até em Permissões e dentro de Permissões você vai procurar pela opção de Câmera então o motivo de você não estar conseguindo ter acesso a câmera do seu dispositivo é simplesmente porque ela não está permitida aqui dentro do seu celular então você coloca o Permitir durante o uso do APP e a partir desse momento já foi ativado a câmera aqui dentro das configurações do seu celular para ser utilizada normalmente então é uma configuração bem básica de você fazer isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essas dicas dentro do canal e se ainda não for inscrito se inscreve aí e ativa o sininho de notificação até a próxima pessoal e se inscreve aí e ativa o sininho de notificação e ativa o sininho de notificação e ativa o sininho de notificação